E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Estamos jogando o modo Ravenhears e estamos no dia 72. Vamos continuar dando prosseguimento aos quests e as coisas específicas que tem no Ravenhears, que eu deixei pra trás, aqui não fiz, tem muita coisa ainda pra gente fazer. Tipo, por exemplo, a gente não pegou uma classe, mas tem o Ravenhears, tem várias classes. Então vamos pegar uma classe hoje, tá? Eu não pretendo pegar todas as classes, até pretendo depois que eu vou continuar brincando, entendeu? Mas aqui pra vocês eu só vou pegar mais uma. Vamos pegar uma classe aqui de essas Research Desk. As classes se pegam nela e os esquemáticos também se fazem aqui na Research Desk. Tá, deixa eu ver aqui, eu quero a classe... não. Não, não é o Blade, o Blade vai ter que começar a matar com um facinho de osso, hein? Vamos fazer Automatic Class. Pra fazer qualquer classe aqui, só precisa ter aqueles papel que tem em abundância. O problema é tu conseguir a tinta, né? A tinta é uma dificuldade que você tem que ficar achando ela. Bom, vamos deixar fazendo o livrinho aqui da próxima classe que a gente vai pegar, que é a classe das Armas Automáticas. Nós também temos alguns Quests aqui que tá parado. Esse aqui, por exemplo, que eu nem sei direito o que que é, porque eu nunca fiz. A gente vai fazer junto hoje, vamos ver se a gente descobre alguma coisa, né? Que é esse da Label Table. Label Table. Que é o que tá selecionado aqui, ó. Magic Front End. Então, vamos tentar graftar uma Label Table e colocar uma Label Table no lugar. Eu não sei se aqui nem olhei, ainda devia ter olhado, ó. Ó, a Label Table tá aqui. Faz tempo que tá marcado isso aqui, né? Eu não tinha visto aqui. Então, a nossa Label Table vai forger de Iron. Como é faltando isso? É sério? Forger de Iron e Electrical Parties. Ok, deixa eu pegar aqui. Então, vamos graftar finalmente a nossa... Dois minutos. E vamos ver o que que ela pede, o que que é possível fazer. Porque eu realmente não sei, gente. Isso aqui também é a nossa caixa de abelha, né? Eu não tinha feito isso aí da caixa de abelha, gente. Porque eu não tinha aprendido... Falta um minuto ainda. Porque eu não tinha aprendido o livro. Que é esse livro aqui, ó, tá? Pra nós começar a produzir um mel, alguma coisa assim. Vamos fazer tudo hoje, né? Porque esses dois aqui faz um tempão que estão aqui, né? Tá 56 segundos. Não, não vou sair daqui, porque senão eu vou acabar perdendo a minha mesa. Depois a gente faz essa BA. Faz tempo que tá marcado esses quests aí. E eu não tô dando prosseguimento pra eles. Vamos dar hoje. Mas eu acho que dá tempo de pegar duas tarp. Onde é que tá a minha tarp? Quando eu quero aqui, elas não aparecem. Duas tarp. Um prego. Vamos lá. Ah, deu tempo aí. Tá. Pronto, já deu aqui. Ah, é madeira que tá me soltando. Tá, peguei. Vamos pegar madeira aqui primeiro. Já vamos botar... Ah, eu acho que eu vou ter que ficar olhando também. 31 segundos, tá? Esse aqui vamos esperar. Bom. Não sei se vai ter lugar pra botar todo esse maquinário aqui embaixo. Eu achei que tinha. Mas eu tô vendo que já tá faltando. Esse aqui é um quest também, tá, gente? Eu devia terminar aquele ali primeiro, mas agora já tô fazendo o outro ali da... Ó, pelo menos aquele ali sumiu daí. Tá. Vamos colocar a nossa... Nossa lab. Será que ela vai caber aqui? Ela não vai caber aqui do lado, né? Não. Esse lugar aqui ficou inútil. Negócio de abelha a gente pode colocar lá fora. Eu tenho mais um espaço aqui. Ok. Quest Completic Magic Fronts da Ciência. Ah, aqui que precisa... O microscópio que a gente achou aquele dia que eu não tinha ainda. Por isso que eu também não tava tocando. As outras coisas eu tinha, gente. O microscópio eu não tinha, ó. Só deixa eu ver aqui a da... A da abelha aqui. Ah, nós precisamos pegar... Tá, vamos pegar lá. Vamos fazer essa da abelha. Nossa, eu começo a fazer uma coisa já pra outra. Placing Pittsburgh. Vamos upar. Tem que upar ele com a abelha, tá, gente? Você sabe que a abelha você pega nas... Você pega nas árvores, né, gente? Tá, vamos botar esse aqui. Que é um quest que vai completar. A gente ganha ponto, claro, né, gente? Sempre por isso, ó. 1.100 de XP, tá? Vamos colocar aqui. Será que eu ponho essa abelha lá fora, gente? Não é legal deixar essa abelha aqui, né? Abelha dentro de casa. Eu já tinha... Eu já criei abelha dentro de casa. Uma varanda que eu tinha. Vamos botar aqui fora isso aqui, então. Tá, o que acontece com essas abelhas? Precisa 8 abelhas cada vez que você vai dar up aqui, tá, gente? Então você vai pegando nas árvores e vai gastando essas abelhas, né? Ó, eu completei o quest das abelhas. Viu que sumiu 8 abelhas? Aqui diz que as abelhas estão trabalhando, ó. As abelhas estão trabalhando. Então daqui a uns tempos você vai vir aqui e vai ter mel. Você vai pegar esse mel e daí com mais 8 abelhas você dá up... Colocando na mão, você dá up de novo na caixinha das abelhas, tá? E assim você vai produzindo o teu mel. São coisas diferenciadas que tem no Ravenhurst aí, tá, gente? Pra você ir fazendo, tá? Tá, deixa eu pegar aqui o... Deixa eu ver o que vai aqui dentro. Vamos pegar aqui o microscópio, o scalper, né? E um biker. Só isso aí. Nós temos tudo isso aqui, né? Ah, deixa eu pegar primeiro aqui. Aquele da abelha eu acho que terminou. Vamos... Ah, Don't Beard, Kill... Tá, esse aqui, pra que lá... Esse aqui também não tem nada a ver. Esse aqui também é pra matar. Esse é pra matar, esse é pra matar. Ah, esse aqui é o da mesa ali que a gente tava fazendo, né? Vamos selecionar, vamos pegar esse medicamento. Você vai mandar 1100 de XP, né? Vamos pegar esse equipamento ali. Microscópio, me lembro, eu botei junto com o livro aqui, né? Ok. O microscópio demorei. É difícil de achar. O scalper é fácil de achar, gente, tá? Agora diz pra me engrafitar animal Fred Fragment. Tá, vamos ver que isso aqui eu não sei fazer. A gente tá fazendo junto com vocês, tá? Vamos colocar esses troços aqui dentro, né? Ah, aqui pode fazer cola. Com aquele negócio de madeira, ó. A fórmula pra pneumonia. Nem sabia que pegada, gente. Vai aquelas jarrinhas que a gente pegou, ó. E a fórmula CC. Pra que que serve esse pina? Nossa, mãe. Tá. Vamos pegar um animal fértil, então. Vamos começar a fazer isso aqui, gente. Isso aqui tá bacana. Eu não tô sabendo o que que eu tô fazendo, tá? Vamos fazer primeiro isso aqui. Gata no animal Fragment. Vamos fazer um. Aqui é uma mesa do laboratório. Agora nós vamos criar um vírus novo, completamente diferenciado aqui dentro. Tá, esse deu. Graft Fetter. Tá, é só pegar uma pina, né? Ok. Só quero ver o que vai dar. Se eu realmente não completei esse quest que eu tô fazendo junto com vocês. Tá. Graft Fetter Microsample. Ah, precisa esses dois aqui, ó. Tô até com medo do que eu tô fazendo, gente. Mas vocês estão juntos. E se eu morrer, vocês vão morrer junto comigo nessa mesa. E manda vocês ser curiosos também. Tô gostando, gente? Olha que bacana esses quests, Dr. V. Eu não sei isso aqui. Eu não acompanhei. O pessoal lá fez a evolução lá no server. Eu não acompanhei, gente. Crest Completo. Limite Tits. Warm, Fast. Tits a ver de ciência. Ah, tá. Pra que serve esse demônio aqui, cara? Dá pra fazer um remédio, cara. Do capeta. Gente, esse aqui é um azulzinho. Tá? Super reforçado. Ele dura uma semana. Gostaram, né? Nossa. Semana de orgia, gente. Tá brincando aí? Tá. Tudo bem. Mas vai equipar, né? Gato é um coblestone rock. Precisa de coblestone feito com pedra. Vocês viram que o troço é pra ficar rochoso mesmo, tá? E o cano. O cano é pra fazer o revestimento e dentro vai pedra, gente. Vocês tão vendo que eu não tô mentindo, né? Vocês tão vendo que eu não tô mentindo, né? Deixa eu pegar esses canos. E esse irampipe. Nossa. Quem é que vai tomar isso aqui? Eu não quero... Eu não sei pra que vai fazer isso aqui com cano, gente. Eu não vou experimentar essa pomada. Tá. Deixa ele pegar. O short irampipe. E o coblestone rocks. Pega esse coblestone rocks. Graft. Aff, Maria. Ah. Se eu quebro a perna aqui, eu já tomo remédio na hora, gente. Ali já é em gutro, ó. Já ficou o negócio da classe lá pra trás, né? Graft Lab Sync. Tá, mas eu quero... Que diabo é isso, gente? Vamos ver o que é esse tal de Sync aqui, né? Olha aqui o Lab Sync. Rapaz do céu. Vamos ver o que é esse Lab Sync. Ah, é uma pia. Nós já devemos ter estudado isso aqui. Tem um livro aqui, né? Eu não tô precisando. Devo ter estudado, né? Vamos ter que ficar olhando aqui. Vou ter a pia pra lavar a mão pra não pegar o vírus, hein? Dever ter feito essa minha casa um pouquinho maior, hein? Pelo menos mais uns seis blocos pra lá, ó. Mas é assim, a casa do cara... É que o Revené, você tem... O cara acha que não tem. Ele começa a te mandar fazer uma coisa. Ele começa a te mandar fazer outra. Né? Esse aqui é um banheiro. Será que isso aqui não vai aqui? Ah, mas isso aqui cabe aqui. Eu vou botar aqui. Ah, olha aqui quantos lugares tem isso aqui. Mas não tem nada de importante aqui, tchê. É um armário, tá feito armário. Tá, tá... Tá... Ah, que é essa aqui, ó... Tá. Vamos pegar... É só uma, né? Vamos pegar a Morp. Meu poço... Como o meu poço tá seco, velho? Não, não faz isso Por que eu não tô conseguindo pegar Essa aqui? Será que é aqui na pia Que pega? É na pia, gente É a água do demônio É a besta do apocalipse Não, gente, fui eu que Eu que toquei aqui Se tocar qualquer lugar aqui, pega fogo É a besta do apocalipse Ok Dá pra pegar a água aqui também, ó Que legal, ó Então essa piazinha aqui dá pra pegar a água, gente Tá, vamos Vamos botar aqui, né Ele pegar uma jarrinha dessa aqui Do demôniozinho, né E vamos fazer Uma purificada, né, com ela Tá, eu vou ter que ficar olhando Pronto, fechou, ó Eu tô com as coisas que eu vou botar dentro do fogão aqui, ó, gente Aí você vai queimar o chão da casa, meu filho Desse jeito Tá Craft Nossa, gente Eu vou fazer o remédio Vocês vão tomar comigo Nós vamos morrer de caganeira Mas não faz isso, filho Ah, morri dentro da água Esse seco só pra sujar minha água Tá Agora o que que é pra grafitar? Genéric A Vamos fazer o genéric A Nós vamos de uma labjar purificada Ah, ficou lá o trem Eu esqueci de pegar Seu tosco Eu não fiz esse quest aqui, gente Por isso que a gente tá fazendo junto Isso aqui, vocês podem ver Que é uma mesa de gênio Memória do meu computador Esse aqui é praticamente o computador Que eu tenho em casa Que eu faço as gameplays É sério que isso aqui toca Sem madeira? Vamos ver se é fogo Tá Place Fórmula A Tem que botar isso aqui em algum lugar Vamos dar uma olhada O que que é isso aqui primeiro A gente vai colocar uma bomba, né Que diabo é isso, cara? Será que isso aqui é pra pegar vírus? Eu não vou botar isso aqui Eu não vou botar isso aqui Dentro de casa Place como? Pera aí Como que place? Para que diabo serve isso? Que que é essa molinha aqui, gente? Será que o cara pular em cima? Ah! Não Não, para aí, tia Garra ter uma fórmula AA Pera aí Pera aí o troço Vamos ver se é troço Da fórmula AA Eu acho que eu botei no lugar errado, gente Ah, essa é a BB, né? Tá Deixa eu ver isso aqui Deixa eu fazer outro Tá, eu fiz aqui, gente Não era colocar no chão aquilo Tá, vamos devagar com o trem aqui Tá Agora ele tá pedindo Gater Labrijar Impit Tá, já tá comigo Graf Speed Fórmula O que é essa vermelha? Cadê os ursinhos? Tá Ganhei o rádio Era só para isso? Terminou? Ué? Deixou no meio do caminho Me abandonou? Tá Eu acho que é uma fórmula Só para tu correr, gente Isso aqui Eu não sei se eu completei direito Isso aqui, tá? Vocês virem mais ou menos Como é que era Foi a primeira vez Que eu fiz isso aqui Tá Que é do laboratório Mas dá para fazer um remédio Para pneumonia também aqui Vamos fazer para pneumonia também Já que eu estou com o troço aqui, né? Fiz as três fórmulas Fiz as três fórmulas Eu, hein? Tá, peraí Esse aqui é o Fórmula da morte? Fórmula do tesoulovo Conqueço Ah, aqui você morre Essa aqui Fórmula lá Eu não faço Fórmula que cura a espirulha Vamos pegar Vamos tomar Essa aqui Aquela que morre Não, né? Tá Vamos ver A nossa velocidade Ela tem uma velocidade boa Estou tomando Vamos ver Tô correndo merda nenhuma, mais nada né, Tô, sei lá, se me sentindo mal, tô com vontade E fazer correndo, não sei pra que que serve, vamos tomar fome da pneumonia também Tá, deu um buff pelo menos, nem um buff, nem um chuff, rapaz, mas que troço, uma vinagrete, cara Completamente vinagrete, essa da morte, não, essa da morte eu não vou tomar não, vamos tomar isso na pneumonia, 207 de água, 208, 209, 210, meu deus do céu, vou explodir, tamo até quanto que vai a minha água, cara, se eu tomar isso aqui, eu fico um mês sem sentir sede, Olha isso aqui, será que isso aqui mata, gente? Ah, eu não vou tomar estroski não, hein, cara, será que mata, cara? Será que eu tomo, né, eu não vou tomar isso aqui se eu morrer, acaba a série Vou tomar, acabou a série, gente, valeu, não, não vou tomar isso aqui não, gente, não vou tomar não Deixa aqui dentro as comidas, cara, pensa num troço inútil Tá, um rádio, pelo menos a gente pegou um rádio, né? Isso aqui de pegar a coisinha ficou bom, eu gostei disso aqui, ó Ah, isso aqui, pá, então vou botar isso na mesa, essa rádio aqui também Peguei o rádio de novo, tudo bem, vou botar de novo, tá Ah, aqui que se usa o controle remoto, gente, pra tu ouvir, dá pra ligar ele com o controle remoto, ó Pra tu ouvir música Tenho certeza que dá pra ouvir música nisso aqui, mas eu não vou botar Ah, tu picape, oitê, 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 é, é, um, 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 um toca-fita Ah, é sério que eu não toca-fita isso aqui? Pior é que eu não toca-fita mesmo, cara, tá ali o negocinho da fita, ó É, mas tem que ser controle remoto Eu tenho controle remoto, deixa eu pegar O problema é achar onde é que tá esse troço Não, suple com certeza Não, não vai, tô com duas horas de pescar, sério Funciona, gente Realmente funciona e tem várias músicas Eu só não posso botar, gente, porque todas essas músicas com certeza tem direito autorais Então, com certeza eu não vou poder deixar tocando aí, tá Mas, pra vocês escutarem uma musiquinha dentro da casa, aí tá funcionando, então A fita cassete aí pra vocês ouvirem Tem várias músicas aí que dá pra tocar, ok? Vamos ver o negócio da minha classe Isso aqui será que ficou inútil? Não vou dar pra fazer mais nada Dá pra fazer essa fórmula aqui ainda, né? O problema é fazer essa A aqui, ó, gente, ó, tá? Eu vou lendo, acho que não dá pra fazer essa fórmula Eu tava vendo, gente, tem elevador também Vou ter que ver como é que funciona esse elevador aí Porque a minha casa eu vou fazer na segunda Não dá, provavelmente a gente vai ter que ter elevador Mas tudo coisas que eu não fiz, gente, aqui Não sei como é que tá funcionando Então vocês vão ter que ter paciência aí Vocês estão vendo o que a gente fez junto, né? Tá, peguei a classe, então, da Automatic Weapons É como a classe que a gente pegou, gente Por isso que provavelmente eu vou fazer só mais essa aqui Como a gente pegou da Shotega no começo, tá? Ela só vai te mandar matar zumbi Automatic Weapons Mas já? Mas essa aqui é fácil de pegar, ó, gente 125 zumbis usando uma K47 Achei que começava com a pistola Ah, mas é claro, a pistola não é automática, seu burro A pistola é semi-automática Então a primeira arma que tu vai usar aqui é uma K, então tá fácil Essa aqui dos Automatic Weapons Isso aqui ficou fácil Me interessou um pouco esse negócio do elevador, gente Deixa eu ver aqui Como é que é isso aqui Plataforma do elevador Mas tem mais coisa de elevador aqui? Será que é só uma plataformazinha que coloca? Eu vou testar isso aqui, gente Porque eu quero que me leve ali pro segundo andar Que nós vamos fazer a decoração do segundo andar Tem cama, tem cadeira Tem vários tipos, assim Eu quero fazer toda uma decoração lá em cima, né? E... E daí eu não tava pensando Como é que eu ia fazer pra subir pra lá Porque não tem nem lugar aqui Eu tô enfiando os trotos Tudo aqui no fundo, né? Como é que eu ia botar uma escadinha? Tava pensando em quebrar esse canto aqui Botar uma escada aqui Que tem o telefone, né? Ou aqui Uma escadinha aqui pra subir lá pra cima Mas você tem um elevador melhor, né? De repente o cara põe aqui o elevador, ó Nesse cantinho Aqui também, nessa ponta aqui Dava boa, né? Desde que o zumbi não bata Não sei se ele tem que ficar lá no chão Mas aqui não dá boa Pra nós pegar um elevador aqui no segundo andar, ó Não sei como é que funciona Mas a gente deixa isso aí pra ver num próximo vídeo Gostaram do Doutor Estranho hoje, gente? Bom, fizemos o negócio do mel Pegamos uma classe E fizemos finalmente essa mesa aqui Que pra mim não serviu pra nada É um quest Tá aí, dá pra fazer umas fórmulas nela, né? Será que morre? Vocês se importam se eu morrer, gente? Só pra nós testar aquilo ali Eu vou tomar isso aqui, tá? Não tinha nenhuma morte Ah, não morri, gente O azulzinho não funcionou, gente Ah, não Para, gente Tomei a fórmula da morte Tomei a fórmula disso Tomei a fórmula daquilo Uma não correu A outra não funcionou A outra não subiu Eu vou tomar um gole d'água agora pra ver se morre Agora o cara toma um gole d'água e explode É, gente Eu achei que morria tomando aquela fórmula ali Não morreu Não correu Não funcionou o azulzinho Não funcionou mesmo, gente Muito bem, gente Isso aqui foi um maior videozinho de 7 days to die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais, valeu Tchau 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 Tchau